Olá, boa tarde. Olha, um dos ingredientes que deixam o futebol mais envolvente é a polêmica. Então vamos polemizar. Depois que as imagens da torcida do Boa Esporte Clube, lá em Varginha, foram lá, aqui na TV Vitoriosa, no Vitoriosa Esporte, os telefones não pararam de tocar. Os torcedores tijucanos estão revoltados. Quer saber por quê? Confere aí. As imagens do Boa Esporte Clube, comemorando o acesso à Série A do Campeonato Mineiro, pelas ruas de Varginha, feriram o orgulho do torcedor tijucano. O que o Tio Taba ofereceu para esse pessoal? Tudo o Tio Taba ofereceu a isso, só porque não pôde oferecer, estão realmente ruspindo o prato que comeu. Que o pensamento dessa diretoria é não mais voltar para o Tio Taba. O torcedor de Tio Taba ficou um pouco ferido com nós, mas hoje ele entende. Nós viemos aqui e foi para uma melhor. E a gente até já agradece a cidade de Varginha, o torcedor de Varginha. Nós viemos aqui para fazer um trabalho não só de dois anos, mas de vários anos. O sentimento era um misto de amor e ódio. A gente tinha ele aqui como no coração, no caso. Porque a gente que é de Tio Taba, a gente sempre torcia para o Boa Esporte Clube, que é o Boa. Então a gente fica muito triste, muito chateado. Olha, o que todo torcedor Boveta gostaria mesmo é que esta carreata fosse aqui, pelas ruas de Tio Taba. A cidade natal do time viu o Ito Taba Esporte Clube nascer. Uma história de amor e dedicação que começou em 1947. Em 98, o Ito Taba Esporte passou a disputar competições profissionais. A partir daí, o gramado do estádio da Fazendinha virou o palco de muitas emoções. As imagens de arquivo comprovam que por aqui, o coração do torcedor tijucano batia vermelho e branco. Na comemoração da Taça Minas, título que o Boa levou em 2007, o estádio mais parecia um caldeirão borbulhante de alegria. Mas o que parece mesmo é que tudo ficou para trás. Hoje é essa a realidade. O estádio está abandonado. No campo que já passaram grandes atletas até Pelé, o mato toma conta. O Ito Taba Esporte é página virada. E esse é só o começo de uma dolorosa e triste separação. Porque o Boa hoje, como já mostra a faixa, estampada no estádio Melão, é de Varginha. O Ito Taba Esporte é a faixa, estampada no estádio Melão.